E aí, cabelinho Marley, tá foda mesmo, hein? Vai te bom, você é uma foda do botão do jarabe, beijinha. Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra você que o meu coração é o Lombia. Mete show, bolfeira da foda. Não sei ela, minha filha, se tem dela, vai falar com nada na favela, vai me morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, filho do cabrão, se não for. Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra você que roubou meu coração. O Lombia, O Lombia. Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo, fica com você. Você é minha donjela, minha pesquisa, cinderela, vai me morro por ela. Você é minha donjela, minha pesquisa, cinderela, vai me morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, uma flor. O que é isso?